A gente vai falar. Danilo nos acompanhando, a Verônica Brandão dos Santos também. Pode chamar agora? Olha só o narrador aqui do Bando Esportes. Narrador aqui do Bando Esportes. Quase, quase. Isso, bateu na trave. Isso. Daia, daia, na pau. Só voltar pra você assinar. Olha lá, olha lá. Quem é? Olha isso. Meu Deus, não, não. Isso destruiu a cama. Nossa, que hora. Coitado do meu. Volta a fita, volta a fita. Olha aí que coisa. Meu Deus, que coisa grotesca. Olha aí o nosso convidado, olha lá. Meu Deus. Olá, meus amigos do Esporte de todo o Brasil. Começando por você mais um mundo esporte em ritmo de carnaval, é claro. Claro, sim, muito carnaval. Meu Deus. Para vocês verem o que acontece quando a gente faz as gravações do programa. Vou dizer o negócio. É uma várzea. Eu vou dizer o negócio. A gente aqui no Bando Esporte simplesmente faz a várzea ao vivo. É melhor, não é? Exatamente. Isso aí não vai parar, né? Depois da ala dos vikings, o Dudu se apresentando. Fala sério, Juliana. Com essa performance toda. Eu vou te dizer, esse programa hoje está... A ala dos vikings está dominando. Olha, olha isso. Olha isso. Meu Deus, a verdadeira Beyoncé. Olha isso. O Biquinho, o Biquinho. O Biquinho. O Biquinho lá, o Biquinho. E o Careca não está ali. O Careca está querendo sair fora. Nosso comentarista do Mundo Ípico está querendo me inclua fora dessa. O Dudu deve ter jogado num par, deve ter ganho. Deve ter ido no shopping. Pelo amor de Deus, o Biquinho. Olha isso, o Biquinho, o Biquinho. Olá, meus amigos, o esporte de todo o Brasil começou... Dá uma olhada ali. O esporte e ritmo de carnaval, é claro. É claro, sempre muito carnaval. Que baixaria. Ele saiu no Unidos do Itaimbibu. Ah, é? É. Estava ensaiando os passes aí. Que isso, Dudu. Pelo amor de Deus, cara. Mas falaram que quando ele vai pra Barretos e tem a grande rodeio lá, ele não vai fazer leilão, não. Ele vai lá porque parece que ele se apresenta com as duplas caipiras que tem por lá. Teodoro e Sampaio, domingo e feriado. Zona e Azul, né? Zona e Azul. Cunha e carne, como é que é? O cunha e gago. Exatamente. Toda a possibilidade. Quantas horas? Tem 24 horas. 24 horas. Vai gravar off a mina, cara. Deixa a menina gravar off. Pô, Celso, deixa a menina... Deixa a menina em paz, cara. E o que você chama ela de mina ainda? Menina. Menina, mina. Menina, moça. Lá pra égente, lá em Long Beach, as meninas são todas minas, né? Não é verdade? O André Fausto tá insinuando que eu dei a... Deu a letra. Eu não dei nada. O que que você deu pro Mário? Deu a letra. O Mário, o armário... Não, 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 não. Você deu pra ele alguma coisa. My ass is a one way straight, bro. One way straight. Ok. That's right. Convidado, fala. Fala, convidado. Por que que ela foi embora? Não, ela não foi embora. Por que liberou ela? Ela não foi presidente de jornal depois. Ô, Ju, que história é essa? Que história é essa? Que sacanagem, Jai.